Uma oração para a tua casa, é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Eu quero que você assista até o final e você receba essa oração, porque eu tenho certeza que vai te abençoar. Não vai demorar. Aqui de Jericó, hoje eu estou aqui em Jericó, em frente à árvore que Zaqueu subiu. Nessa árvore Zaqueu subiu e dali ele ouviu a voz do mestre dizendo, hoje convém que eu entre na tua casa, Zaqueu. Você vai ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo para você que ele vai entrar na tua casa. Quem sabe a tua casa tenha sido motivo de choro para você. Você lembra que quando você chegar em casa vai ter briga, vai ter confusão, vai ter discórdia. Mas eu te digo em nome de Jesus, Deus vai entrar aí para mudar todas as coisas, para transformar todas as coisas. Não rejeite essa oração agora, abra o teu coração, amém? Meu pai, eu te peço, Senhor, toca, toca lá na casa dessa pessoa, na família dela, essa família, meu Deus, que tem vivido tão distante. Essa família que tem vivido, meu Deus, tão dispersa. Essas pessoas dentro dessa casa que só brigam, só discutem, só, meu Deus, vivem em desunião. Eu peço que o Senhor toque de uma forma poderosa, meu Deus. Vai tirando todo o mal, vai tirando toda a maldição, vai tirando todos os espíritos malignos desse lugar em nome de Jesus. Eu profetizo essa mesa sobre a tua casa agora. Se você crer nessa oração, deixe o seu amém nos comentários junto com os nomes dos teus familiares, porque eu quero orar por cada um deles. E já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe.